Eu sou fadona Uma fada sem estresse Dessas que faz e acontece Já te falei, não esquece Não sou fadinha, eu sou fadona Fada que sabe curtir Eu chego pra sacudir Não canso de repetir Não sou fadinha, então vem na minha Que eu já tô soltinha Vem perder a linha Vem que aqui não tem gracinha Nem fadinha sonsa Com cara de bomba Vem que a gente aponta Já falei, não sou fadinha, eu sou fadona Adoro Fadona